Deus te adeus, pastores Cuxagas vamos orar pela vida do nosso pastor estenda sua mão pra cá pai no nome de Jesus eu oro e te agradeço pela vida do nosso pastor muito obrigado porque eu sei que o Senhor colocou uma palavra poderosa no coração dele que ele possa Senhor ministrar e que o teu Espírito Santo venha abrir o nosso coração pra que a gente receba tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco no nome de Jesus nós oramos e te agradecemos amém e amém glória a Deus, amada igreja, a paz do Senhor Jesus quem está feliz por estar na casa de Deus amados queridos, nós pastor Gabriel falando sobre a casa do pai nós temos aqui o pastor Iraides que está instalando na casa do pai está sendo feita a casinha pra colocar aqueles burjões de gás grandão quem conhece, levanta a mão aquele dos hospitais das grandes indústrias a casa do pai ela foi projetada pra receber 60 moradores de rua e agora, essa semana, nós já tínhamos comprado alguns terrenos em volta da casa do pai e compramos mais 5 terrenos se você passar lá, você vai ver tudo limpinho ao redor da casa do pai por trás da casa do pai qual é o projeto, irmãos? nós temos uma área por trás da casa do pai de 96 metros por 60 essa área é onde vai ser construído um abrigo de idosos para moradores de rua não sei se vocês sabem, mas morador de rua idoso morre a míngua há poucos dias atrás uma mãe seu morta aí na praça e a gente está projetando pra construir esta obra e pedindo a Deus a bênção de Deus e ao lado da casa do pai nós compramos mais esses terrenos pra construir a ala feminina porque inicialmente nós pensávamos em juntar homens e mulheres no mesmo espaço mas não funciona não dá certo conversamos com várias pessoas que trabalham com isso inclusive o pastor Gilberto esteve conosco aqui e ele já teve essa experiência de tentar recuperar homens e mulheres estando juntos não dá certo então nós vamos construí-la feminina nesses terrenos que nós compramos já está construído duas casas e nós estamos negociando uma outra casa que fica pegado nesses terrenos pra quê, pastor? pra gente apressar o atendimento às mulheres pra gente reformar essas casas e já começar a trabalhar com elas enquanto se constrói um complexo semelhante à casa do pai irmãos, irmãos, é um projeto audacioso muitas foram as lutas muitas foram as lutas eu não conheço nenhuma igreja por maior que ela seja que tenha uma obra dessa envergadura que realiza os trabalhos sociais que a pão da vida realiza agora isso é o custo de muitas lágrimas de muita oração de muitas preocupações de muitas noites de sono perdidas por isso que eu peço a igreja ajuda e nós temos, irmãos muitos testemunhos de pessoas que ajudam a casa do pai e são tremendamente abençoadas por Deus e alguns desses testemunhos vocês têm escutado no culto do lar pela rádio e tv pão da vida quando você faz para uma obra que Deus ama você será recompensado e aquela obra é uma obra santa é uma obra que Deus mandou levantar aquilo não nasceu do coração do pastor Chico Chagas porque no passado eu cheguei a perguntar pra Deus essa obra é tua ou é minha? e Deus respondeu imediatamente que a obra era dele através de uma mulher simples irmão conhece a história uma mulher que atravessou três lagoas debaixo de chuva pra levar o dismo lá foi a resposta de Deus naquela tarde de angústia então eu peço a igreja que coloque no coração amor por aquela obra hoje foi muita alegria lá muitos irmãos se confraternizando sendo batizados inclusive a família do irmão Fran da irmã Erismar que veio de Fortaleza estava lá conosco eles são da igreja Batista Ágape mas são pão da vida à distância são pessoas que ajudam esta obra então que a igreja pão da vida de Mossoró do Brasil e do mundo abrace essa obra a gente pensou que tinha estava bem pertinho de terminar a parte estrutural da igreja ali já está pronta e nós pensávamos que já estava pronta já para começar mas só com os moradores homens e nós precisamos amparar as mulheres hoje mesmo na distribuição do almoço do morador de rua se você for ver o vídeo eu fiquei com meu coração chorando porque uma moradora de rua disse quando é que você vai me levar para lá ela não sabe mas eu sei que vai demorar mais um pouco agora nós vamos apressar para fazer o mais rápido possível por quê? porque Jesus disse uma vida uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo então se essa igreja existisse para salvar uma vida já tinha valido a pena você faz ideia de quantas pessoas Jesus tirou da sepultura tirou da depressão da beira do suicídio através da pão da vida irmãos irmãos no Brasil e no mundo são milhares milhares nós temos testemunho irmãos de pessoas pegando veneno botando no vaso e dando descarga depois de ser alcançado pelo poder da palavra de Deus casais queriam se matar tinham combinado de suicidar junto inclusive esse casal já esteve aqui em Mossoró moram em Londres então as vezes você congrega nessa igreja mas não faz nem ideia do que Jesus faz através dessa igreja é grande a obra amém amados abraça essa obra e seja abençoado nós vamos fazer uma leitura no livro de Lucas se eu perguntasse para a igreja qual foi a maior profecia de todos os tempos de toda a bíblia de toda a história da humanidade de toda a história do universo qual foi a maior profecia igreja talvez a igreja fique pensando Isaías Ezequiel vale dos ossos secos e ficava pensando em tantas coisas mas a maior profecia de todos os tempos saiu da boca do próprio Deus quando no jardim do Éden depois do diabo derrotar o homem pela desobediência Deus profetizou dizendo do ventre da mulher nascerá aquele que vai pisar a cabeça do diabo essa foi a maior profecia de todos os tempos que saiu da própria boca de Deus e no evangelho de Lucas capítulo a boca seca tem água aqui evangelho de Lucas capítulo primeiro a partir do versículo de número 26 evangelho de Lucas capítulo primeiro a partir do versículo 26 a palavra do Senhor diz assim e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria e entrando o anjo onde ela estava disse salve a graciada o Senhor é contigo bendita és tu entre as mulheres e vendo ela turbou-se se preocupou muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta disse-lhes então anjo Maria não temas porque achaste graças diante de Deus e eis que em teu ventre conceberás e darás a luz um filho e vai colocar nele o nome de Jesus este será grande e será chamado filho do altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e reinará eternamente na casa de Jacó e no seu reino e o seu reino não terá fim até aqui queridos essa palavra é uma das palavras mais conhecidas da bíblia sagrada todo crente conhece essa passagem bíblica Deus disse lá no Éden a profecia que nasceria da mulher aquele que pisaria a cabeça do diabo e agora o anjo vem e profetiza a Maria que ela seria a mãe do Emmanuel do Deus conosco do salvador do mundo do príncipe da paz e aquela mulher viu a impossibilidade porque porque ela era virgem e ela diz como pode isso eu não conheço homem nunca me deitei com homem e ele disse o Espírito Santo descerá sobre você eu sei que tem gente que chegou aqui hoje que está pensando eu estou num domingo profético num janeiro profético mas será que vai acontecer alguma coisa na minha vida e hoje eu estou aqui para na autoridade do nome de Jesus Cristo dizer o Espírito Santo não vai descer não ele já está em você e ele fará acontecer muito mais do que o que você pensa e deseja para a tua vida você veio aqui para sair debaixo de uma profecia de libertação de bênção de portas abertas de sonhos que serão realizados Maria disse não pode eu sou virgem talvez você diga não pode pastor eu tenho muitas coisas talvez você diga pastor eu acho que eu não mereço e eu pergunto a você Maria merecia ser mãe de Jesus não mãe do filho de Deus não não é por merecimento para que ninguém se glorie meus irmãos é porque Deus decidiu nos amar Deus no seu coração decidiu nos amar decidiu nos abençoar e você veio esta noite aqui para sair daqui cheio da graça e da bênção de Deus só não recebe quem não quer só não recebe quem mantém o coração fechado e as mãos encolhidas mas se você está com as mãos prontas para receber levante a sua mão e diga me entregue Jesus porque eu quero Senhor tudo aquilo que o Senhor direcionar para a minha vida só recebe quem quer só recebe quem renuncia só recebe quem serve a Deus completamente despojado de tudo que existe nesse mundo porque a Bíblia sagrada diz que aquele que é amigo do mundo já se constituiu por inimigo de Deus vamos ver alguns exemplos da Bíblia se você for analisar o profeta Eliseu teve um são dobrada Elias foi o grande profeta o despita o homem que veio para confrontar Acabe levantado por Deus mas o profeta Eliseu teve mais do que ele Elias abandonou os campos em Tisbé Eliseu abandonou sua família abandonou os campos tocou fogo nos instrumentos de Araterra matou os bois deu um churrasco e disse agora eu vou é para a bênção agora eu estou me desligando de tudo aqui porque existe um chamado na minha vida e o chamado de Deus para tua vida esta noite é para você ser usado para toda a sua família para todos que cruzarem os caminhos da sua vida não é a toa que Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo Deus te chama de nação santa povo escolhido geração eleita você já pensou na promessa que tem para você na profecia que tem para você Jesus no capítulo 14 dizendo eu vou para o pai e vou preparar lugar e virei outra vez para vos buscar para que onde eu esteja estejais vós comigo você quer uma profecia melhor do que essa o Deus que te deu tudo não te dará muito mais agora que você caminha com ele como está escrito na palavra tem crente que se acha menos merecedor depois de crente do que quando não era crente quando não era crente achava que tinha todos os direitos não irmão você tem direito agora agora que você tem direito os céus estão abertos para derramar bênção sobre a sua vida porque porque você é filho e é filha de Deus porque você confessa-se como filho de Deus e tem Jesus como salvador da sua vida a igreja não pode viver nos parâmetros deste mundo a igreja tem que viver num patamar que a bíblia descreve nós somos um povo privilegiado porque pastor porque nós temos acesso ao trono de Deus nós falamos com Deus sem marcar audiência sem marcar horário a hora que a gente quer conversamos com ele em conjunto numa coletividade ou entramos no nosso quarto fechamos a porta e entramos em audiência só você e ele só eu e ele será que isso é privilégio? a igreja tem que viver a palavra Deus levou o profeta Ezequiel no vale de ossos secos e Deus deu autoridade a ele poderão reviver esses ossos ele olhou para tudo aquilo e falou meu Deus a visão que ele estava tendo era da casa de Israel no cativeiro era um povo que estava seco sequíssimos não tinha nenhuma possibilidade subjugado por um exército poderoso humilhados pela escravatura e agora o profeta está ali olhando aquilo mas o profeta sabia quem era Deus como o povo que está aqui sabe quem é Deus e Deus disse poderão reviver esses ossos sabe qual foi a resposta do profeta Senhor tu sabes ele estava dizendo tu sabes que eu sei que nada é impossível para ti Deus diga Senhor tu sabes fala igreja Senhor tu sabes diga igreja tu sabes Senhor que eu sei que tudo é possível para o Senhor que não há nada que impeça o teu agir pois assim está escrito e o que foi que Deus disse Deus disse a ele então profetiza filho do homem e ele disse o que ele não falou por ele não ele sabia que era impossível mas ele disse ossos secos ouvi a voz do Senhor ele estava dizendo ele me mandou profetizar eu estou debaixo da autoridade da voz dele formou-se um grande exército o Espírito foi soprado um exército invencível e esta noite você vai sair daqui com esse sopro do Espírito Santo diga eu sei quem Deus é e do que ele é capaz aleluia olha não vou aceitar em nome de Jesus como pastor dessa igreja profeta do Senhor apacentador deste rebanho eu declaro para o inferno ouvir eu não vou aceitar que ninguém saia por essas portas com o sentimento de derrota quando sair daqui os cãos vão correr tudo ele vai dizer só está saindo vencedor só está saindo abençoado só está saindo aqui gente cheia do Espírito de Deus quando vocês saírem por aquelas portas não fica nenhum cão num raio de mil quilômetros vai correr tudinho porque esse povo vai sair cheio do Espírito aleluia glórias ao nome santo de Jesus Cristo aleluia agora crente você sentado aí faça assim ó enche o peito crente e diga não vem não satanás porque eu te divido em mil pedaços não vem não porque o rei dos reis o senhor dos senhores habita em mim aleluia aleluia glória a Deus deixa eu te falar a coisa lá na tua casa já tem cão caindo fora já tem cão batendo em retirada já tem doença saindo já tem cura acontecendo na tua casa os anjos já estão tomando de conta porque nós estamos aqui dizendo somos geração eleita aleluia deixa eu dizer pra você e você vai testemunhar quando você chegar na sua casa a luz que vai estar brilhando lá não são as lâmpadas acesas pela energia da coserne é a luz do espírito santo quando você chegar na sua casa aquele ar triste aquele ambiente hostil já estará destruído pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo de Jesus Cristo eu sei que aqui tem gente tem gente nos acompanhando pela internet que vem pra igreja com o coraçãozinho apertado porque deixa em casa pessoas oprimidas hoje à noite aqui neste lugar neste lugar cai toda a opressão cai toda a opressão Deus está arrebentando todas as correntes quebrando todos os cadeados cai depressão cai ansiedade cai prisões cai tudo esta noite aqui porque é noite profética para a tua vida recebe igreja em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia eu tenho autoridade para falar me dada por Jesus Cristo eu vivia debaixo de uma maldição na minha família desde o meu tataravô aos ancestrais dele todos os homens eram adúteros todos tinham filhos fora de casa eu tenho 12 filhos com 4 mulheres vi todos os meus filhos ter filhos fora de casa vi os maridos das minhas filhas todos ter filhos fora de casa aquela opressão atingia até meus germos e sabe o que aconteceu um dia eu falei Deus Deus eu não aguento mais eu tinha sofrido um infarto fiquei 7 dias na UTI eu não suporto mais me mate logo ou me liberte disso na minha casa filhas separadas filhos separados dentro de casa o que mais me machucava é porque eu via minha família toda oprimida e naquela oração de angústia a oração que mais Deus escuta é a oração de angústia Deus disse você você pode mudar essa história eu disse eu com a brecha e eu liberto toda a tua casa e aquele homem que vivia naquela vida de adultério ficou na brecha e disse Deus eu coloco a minha vida no teu altar eu coloco o meu corpo a minha alma o meu coração os meus pensamentos e comecei a me consagrar a Deus dia e noite e Deus começou a libertar toda a minha família Deus salvou todos os meus germos hoje é tudo homem de Deus tem um dois que são pastores gerro meu que dizia tem um ódio de crente só de falar o nome crente eu já me arrupei o todinho hoje é mais crente do que eu sabe por quê? porque nada para ele é impossível e hoje a noite está sendo quebrado maldições hereditárias Deus está colocando um ponto final um ponto final nas maldições da sua família você vai sair daqui dizendo eu vou ficar uma brecha eu serei obediente a Deus e Deus libertará toda a minha casa toda a minha casa aleluia glorificado e exaltado seja o nome de Jesus esse culto irmãos esse culto é diferente viu se você for saindo aí tem alguns irmãos aí não estranho não é porque ele está cheio do poder está cheio do poder crente é humilde irmão crente é humilde mas quando ele está cheio do poder de Deus ele se amostra ele chega e fala sai satanás em nome de Jesus cai fora pega tua bagagem sobe daqui e ele vai fora e hoje nós vamos sair daqui cheio do poder de Deus aleluia quem está recebendo aí diga se eu estou recebendo eu vou sair daqui debaixo dessa unção vou sair daqui debaixo desta profecia da felicidade da minha casa da minha família amém irmãos eu não quero dizer mais nada porque eu já disse tudo e para Deus para a glória de Deus eu queria chamar a irmã Rita tá bom tá bom então eu queria a rua o óleo vai ser que horas o azeite nós vamos distribuir a pastora hoje trabalhou como nunca ainda conseguiu encher 470 vidrinhos de óleo a gente perde assim bastou um pouquinho bastou bastou pastor Gabriel levantou esse tubão eu pensei que ia levar um tubão desse calma irmão não vai tomar banho não basta você olhar a pontinha do dedo e usar ele e o poder de Deus será derramado amém amados vai ser no final do culto como é que vai ser finalzinho então eu quero fazer uma oração profética com a igreja quero chamar o Rafael pra cantar aquele hino maravilhoso que nada derrota a igreja do Senhor vem meu irmão o inferno se levantou caiu os leões do coliseu não destruíram a igreja do Senhor irmãos entendam a coisa a semente de Deus do evangelho é irrigada com o sangue dos mártires é por isso que ela é tão forte pra gente não terminar muito o tato que muita gente vai sair daqui pra pizzaria pra pastonete pronto eu vou fazer a oração consagrando o azeite fazer a oração profética depois o irmão Rafael vai cantar aquele hino eu quero orar e a igreja toda estenda as mãos pra cá Pai Santo Deus amado Deus querido nós consagramos este óleo da unção este azeite santo Deus a tua palavra diz que ele é símbolo do teu sangue do teu santo espírito e o nosso pedido Pai é para que todas as vezes que ele for usado seja para teu nome ser glorificado opera Deus realizando curas milagres e maravilhas nós pedimos Pai querido que quem fizer uso deste azeite veja o teu poder manifesto para a glória do teu santo nome e eu quero também Deus profetizar na vida do teu povo tudo o que eu disse aqui esta noite porque Deus foram palavras que saíram inspiradas pelo teu santo espírito palavras respaldadas pelo teu poder pela tua honra e pela tua glória que aconteça tudo o que eu disse que todos vão sair daqui revestidos do teu poder cheios da tua glória para a glória e louvor do teu santo nome e a igreja diz amém e permaneça de pé que a gente vai adorar vamos adorar